O Marquinhos lá na galera, a galera em peso. Da arquibancada, a torcida Brasileirão de Futebol do Gonzagão 2021, com dois atletas aqui, amigos e agora torcedores aqui da arquibancada. Rodolfo, direto da Ilha da Magia, veio aqui prestigiar o Brasileirão de Futebol do Gonzagão. O que você tá achando da competição esse ano aí, do show de transmissão de imagem, parceiro? Primeiramente, Marquinhos, te parabenizar mais uma vez. Torneio maravilhoso, transmissão nota mil, nível técnico. Absurdo, as duplas estão muito bem equilibradas, apresentando um futebol de altíssimo nível. Parabéns mesmo, de coração, tá tudo muito top. Grande Théo, já foi campeão do Brasileirão e agora aqui na arquibancada torcendo. Théo, um balanço aí pra você do Brasileirão 2021, parceiro? É, a cara do Brasileirão esse ano é o nivelamento das equipes, né? Eu acho que a cada ano que passou, a gente acompanhou desde o primeiro ano. A gente viu que tanto a evolução técnica, quanto a evolução dentro de quadra também, ela é gritante. E assim, é difícil até arrumar a palavra pra definir o que o Brasileirão tem feito pelo futebol da nossa região. A gente falava do Marquinhos, né, cara? Mas hoje o Brasileirão já respira por si só. O Zagão é o maior evento do mundo, né? E pra região aqui também fez coisas que ninguém imagina. A gente reuniu 40 atletas, mais os ajudantes, mais quem participa. E fazer um evento de dois meses, todos os dias, meu amigo. É de tirar o chapéu, é de fazer os parabéns todo dia mesmo. É isso aí, galera. Obrigado aí. Valeu, parceiro, pra audiência. Nós vamos de volta ao jogo lá. Viva o Brasileirão! É isso! Obrigado! 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 Obrigado!